MÚSICA 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 Bom dia! Segundo dia de viagem. Estamos tomando café. A gente do pessoal está aqui. Eu vi uma miss pessoal por mim. Hoje é dia de... The Crossways e Outlet. E antes vamos passar lá na Best Buy para eu comprar na minha câmera. E agora estamos tomando café. Eu vou mostrar mais um pouco do café por hoje. MÚSICA 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 Por que vamos entrar começaram ali. Vamos dar uma olada e vou tentar mostrar um pouco para vocês ali dentro. Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau. Tchau.